... para dar como lido e também que seja publicado na Hora do Brasil. E passo um minuto ao deputado Márcio Macedo, enquanto deputado João Paulo, que é o próximo inscrito. Senhor Presidente, eu gostaria que V. Exª desse como lido um discurso que faço em defesa da instalação do campus da Universidade Federal de Sergipe no município de Estância. Um dos programas mais organizados e que tem um alcance social extraordinário do governo do Presidente Lula, do Presidente Dilma, é a ampliação do número de vagas na Universidade Federal e a interiorização do ensino público federal de qualidade em todo o interior do Brasil. E a cidade de Estância, cidade estratégica, que tem uma vocação empresarial, uma vocação produtiva, que a Universidade de Engenharia vai servir não só para o Estado de Sergipe, como para as cidades da Bahia, que tem divisa com o Estado de Sergipe, já porque a proximidade de Estância com o Polo Petroquímico de Camarçarei na Bahia e que precisa de ter formação da nossa gente, dos filhos do povo, para que possa ajudar a desenvolver a nossa região e a poder se viabilizar na vida. Então, aqui, o nosso apoio. Amanhã nós teremos uma audiência, o reitor da Universidade Federal, às 15 horas, mobilizando toda a bancada de Sergipe, os deputados estaduais também, os deputados federais, com o objetivo de que a Universidade no sul de Sergipe, em Estância, possa ser viabilizada para ajudar a desenvolver o nosso Estado, como eu falei aqui, para ajudar a ter gente qualificada para intervir, não só no Polo Petroquímico de Camarçarei, como em toda a região de Sergipe e do Norte da Bahia. Então, o nosso apoio e a nossa luta para que a Universidade Federal possa ser viabilizada na cidade de Estância, no Estado de Sergipe. Muito obrigado, Sr. Presidente.